Música Ai pro céu, essa terrinha aí é pra nós plantar milho e bacilagem Talvez semana que vem Essa terrinha é terrinha que nós plantar repolho também na seca Os pezinhos de banana de fritar aí, beleza Desci aqui, pessoal, pra nós dar uma olhada ali nas mudas Aqui tem muda de pimentão Muda de pimentão aqui é Ó, essas mudas de pimentão aqui é do meu pai, essas daqui não é minha não Tem um restinho de muda de repolho dele ali, ó Meu é só essa aqui, que tá na cena Isso aqui, pessoal, eu fiz uma bandeja, um sameio de feijão de vagem Pra tá replantando lá em cima Onde eu fiz o plantio da vagem, né Falou bastante, essa semente não foi, ela não é muito boa de germinação não A germinação dela é bem, bem fraquinha Aí eu fiz uma bandeja, tá na cena, tá vendo Uma beleza Mas no mais é isso A estufinha aqui, pessoal, é bem simples, tá E falar pra vocês, pensa num negócio que ajuda bastante, ó Ali eu coloquei um Um sombrite, ó Que é o horário que o sol pega mais quente Essa parte da manhã Aí muitas vezes as mudas ficam lá beira na lona Então aí eu coloco um Um sombrite aqui Aí quando já é mais pra parte da tarde, ó Aí já pega aqui sem Sem o sombreamento Mais uma loninha aí Um barraquinho aí Modão rústico Simples Mas que ajuda bastante Nós aí fazer nossas mudinhas E aí pessoal Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Aí ó Que nem Quem acompanhou o vídeo passado aí Aqui Essa área que nós vamos preparar Era aquela área que era o tomate Então Diz aqui o ditado, né Terra Terra desocupada não dá lucro Então vamos Apressar aí Pra nós ocupar a nossa terra de novo Fazer uma limpezinha No filtro do trator Fazer uma limpezinha aí Pra nós Pegar trabalhando Fazer uma limpezinha Quer dizer Vamos lá Pronto! 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 Aí pessoal! Olha que beleza! Como é que ficou batuta a nossa terra! Quem assistiu o vídeo passado aí pessoal! Que eu gravei um vídeo aqui né! Fazendo um arranqueu aí! O enleiramento aí! Da roça de tomate! Que infelizmente! Não nos deu nada! Então tá aí ó! Depois de ter arrancado os pés de tomate! Empurrado lá para frente ó! Então hoje já vim aí! Já dei a mão de grade! A asleira já tá levantada! Olha que asleira na batuta que ficou! E aí pessoal! Tem boas previsões de chuva para nós! Se chover bem mesmo para nós aí! Amanhã! Depois! Nós já estamos entrando aí! Prontando as ramas de batata doce! Perder tempo! Não pode perder tempo não! Que nem eu falei no começo do vídeo aí! Terra! Terra desocupada! Não dá retorno! Então! Tirou a cultura! Já vamos preparar! E já vamos plantar outra! Se Deus nos abençoar aí! Sai tudo certinho! Daqui 4 meses! Tem coeta nessa terra! Nós não coemos tomate! Mas! Se Deus quiser! Vamos coer batata doce! É pessoal! Chegou o chapéu aqui viu! Não coloquei o barbantinho no chapéu aqui para segurar no queixo! Hoje o vento tá bom! Tá fresco! Umas nuvem! Umas nuvem! Passando bacana aí! Olha que beleza! Choveu! Choveu aí! Pra nós plantar batata! Pessoal! Mais é isso aí! Que Deus abençoe a cada um de vocês que tá sempre me acompanhando! Que nem eu falei! Foi uma pena! Trabalhei aqui! 100 dias né! Cuidando do tomate! Infelizmente! Não deu certo! Então aí ó! A terrinha já tá preparada! Azoleira tá feita! E nos próximos dias! Já vamos plantar aí a nossa! Nossa batata doce! E se Deus nos abençoar! Nessa terra aqui não deu tomate! Daqui 4 meses! Com fé em Deus! Vamos tá aí! Fazendo colheita aí de batata doce! Então pessoal! É isso aí! Já tá meio tarde! Vou embora pra casa caçar arroz cozido! Segurando o chapéu aqui pra não ir embora! No mais! Deixa o batuta pra nós! Que Deus abençoe vocês! Firme a batuta no chão! E até o próximo vídeo! Fui! Tchau! 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 Tchau!